Boa noite Mas que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Oi, gente! Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não me entende? Quando fica deprimido, choro com você E me conta as suas aventuras Nossas casas antigos Eu fico calada, fingo E não ligo pra não te perder Senta comigo! Se me olhar no gosto vai ver As tríceis marcas de um sorriso Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra Simplesmente me corte Ou quem sabe é só de um sonho Que traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado Os seus passos errados O amor maior é meu presente O futuro é com você O futuro é com você Quem sabe e canta? Se me olhar no gosto vai ver Falar é pouco pra quem quer Só vocês que não ouvem Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Já pode jogar a mãozinha pra cima Pra ficar bonito Vem junto com a gente Quero sentir a energia positiva de vocês É 100% energia E quem sabe vai cantar comigo Quero ouvir vocês Se me olhar no gosto vai ver As tristes marcas Eu quero a banda baixinha Eu quero ver esse povo cantando Bem, bem mais Bozinha pra cima Bate na palma, na mão Lindo demais, só gostou Bem, bem, ah, se eu puder Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Simplesmente me cortou Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro todo o seu amor merecer A mais suigada e a mais apaixonada Vem lançar a solução Essa é você E as estrelas E as estrelas E as estrelas rodando em casa do céu Testemunhas do amor Nunca sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não tem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Se prepara pra dançar E as estrelas rodando em cá no céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Deixa eu me vai cantar, quero ouvir! As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém Ah, Luga sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vê? Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém Ah, Luga sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vê? Oh, oh, oh Sonho de amor 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 Vem nação! Uh, 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 uh É circuito musical Eu vivo Eu vivo Eu vivo Pra você Eu vivo 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 Boa noite! A gente quer todo mundo com a mãozinha pra cima Levante a mãozinha pra cima, você solta a energia! Isso! Pra todo mundo sair junto com a gente, tá bom? No palco da Regiane Lopes, Naldinho Cunha Oi, gente Se lança no sol Circuito musical Sem você de energia Me pego no baile mais tarde Quero dançar Alegra a noite Com você me alajonar Tenho medo do seu olhar Você é linda E sabe como enfeitiçar Não há o que temer Essa é a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco Não há o que temer Essa é a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco É fogo, é paixão Vem calor Me dê a mão Sem você não tem Alegria No salão É fogo, é paixão Vem calor Me dê a mão Sem você não tem Alegria No salão Circuito musical Circuito musical Circuito musical Circuito musical Oi! Carrejane Lopes Não tinha o cuia Circuito musical 100% energia Te pego no baile Mais tarde Quero dançar Alegra a noite Com você me apaixonar Sem o medo do seu olhar Você lida E sabe Como enfim de sá Não há o que temer Essa é a flor do meu viver A paixão que perma meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco É fogo é paixão Vem calor Amor Me dê a mão Se você não tem Alegria No salão É fogo é paixão Vem calor Me dê amor Se você não tem Alegria No salão Circuito musical Circuito musical Agora, Tinho, swing! Quando nós resolvemos amorar Tudo era tão bonito Nosso amor era infinito Com as ondas nesse mar Sempre, você vinha me abraçar Não mentia as distâncias Desquistava as circunstâncias Pra poder me encontrar Mas o tempo foi passando O nosso amor se ia acabando E eu sentia a minha ausência em teu olhar E hoje, na parte do tempo Eu não quero mais lembrar Mas você tem meu telefone Se quiser voltar atrás Pode ligar Você pode me ligar Para a gente se encontrar Quem sabe namorar e se enrolar Opa, rolo Você pode me ligar Para a gente se encontrar E quem sabe namorar e se enrolar Opa, rolo Esse é o amor 100% energia Quando nós resolvemos amorar Tudo era tão bonito Nosso amor era infinito Tudo, com as ondas nesse mar Sempre, você vinha me abraçar Não mentia as distâncias Desquistava as circunstâncias Pra poder me encontrar Mas o tempo foi passando O nosso amor se ia acabando E eu sentia a minha ausência em teu olhar E hoje, na parte do tempo Eu não quero mais lembrar Mas você tem meu telefone Se quiser voltar atrás Pode ligar Você pode me ligar Para a gente se encontrar Quem sabe namorar e se enrolar Opa, rolo Você pode me ligar Para a gente se encontrar Quem sabe namorar e se enrolar Opa, rolo Você pode me ligar Para a gente se encontrar E quem sabe namorar e se rolar, rolar, rolar Você pode me ligar para a gente se encontrar E quem sabe namorar e se rolar, rolar, rolar Se fui no buscão E desde já a gente manda aquele abraço bem especial Toda a galera da RL Shows e Eventos e Cachaça 51 Que tá patrocinando o Circuito Musical hoje nesse dia Vamos lá! Tem mais Circuito Musical? Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz sonho de amor que a gente quis Atenção, solução! Fica agora pra dançar! Vem! Vem dançar pra gente! Nesse ano eu me encontro no teu amor E desperta a vida que eu quero amar Diz que faz o sonho mais verdadeiro Nunca é só quero querer gerar Vem! 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 Eu preciso ser feliz sonho de amor que a gente quis Vem! 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 Nesse ano eu me encontro o teu amor Me desperta a vida que eu quero amar Diz que faz o sonho mais verdadeiro Nunca te faz quero querer gerar E dança! Me segura um toque de amor primeiro Força que faz forte pra amor chegar Quero essa verdade junto contigo De cor que eu me quero te ver chegar Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Hey! Estuduz um toque de amor primeiro Força que faz forte pro amor chegar Quero essa verdade junto contigo De cor que eu me quero chegar Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim Eu preciso ter aqui nova paixão dentro de mim No começo foi tudo tão bom Descobri que era mais que emoção Eu lhe dei o melhor sentimento do meu coração Você era de tudo pra mim Hoje eu sei que foi bom, foi ruim Foi poesia, mistério, foi sonho, imaginação Mas o tempo passou e eu notei Que as coisas mudavam de vez Com água e pinho eu gostei Mesmo assim eu tentei Nosso amor se espalhou pelo chão Foi inverno depois do verão O que houve entre a gente eu não sei Nesse sonho acordei Eu já sofri demais Você me tirou a paz Mas aprendi a esquecer de você E da sua ilusão Mas não tem nada Não tem pistade no coração Eu vou sair e viver por aí No novo paixão Você era de tudo pra mim Hoje eu sei que foi bom, foi ruim Foi poesia, mistério, foi sonho, imaginação Mas o tempo passou e eu notei Que as coisas mudavam de vez Como água e pinho eu gostei Mesmo assim eu tentei Eu já sofri demais Você me tirou a paz Mas aprendi a esquecer de você E da sua ilusão Mas não tem nada Não tem pistade no coração Eu vou sair e viver por aí Uma nova paixão Eu já sofri demais Você me tirou a paz Eu já sofri demais Você me tirou a paz Mas aprendi a esquecer de você E da sua ilusão Mas não tem nada Não tem pistade no coração Eu vou sair e viver por aí Uma nova paixão Eu vou sair e viver por aí Uma nova paixão Eu sou tão jovem pra me amar Por isso eu vivo assim Eu sou tão jovem pra me amar Por isso eu vivo assim Eu sou tão jovem pra me amar Por isso eu vivo assim Todo mundo quer me tocar Por isso eu danço só Sem me preocupar Eu passo as noites dançando E todos ficam me olhando E ao me aproximar Deixo você tremer Sinto que você quer me agarrar Deixo todo esse amor Pra depois Dance comigo sem me tocar Deixo todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar Deixo todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Deixo todo esse amor pra depois Deixo todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar Mais uma pra você curtir Na guitarra, Maurício! Na guitarra, Maurício! Cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar E fingo não ter você E fingo não te gostar Eu não vou mais desistir Eu não vou mais desistir Só quero estar ao teu lado Nunca adianta eu viver Nunca adianta eu viver assim Sem ter você Eu não vou mais desistir Eu não vou mais desistir Eu não vou mais desistir Lançamento do Circuito Musical E essa é a nossa exclusivíssima pra vocês Sua Circuito Para luzir a gente as gravações Travando tudo ao vivo Vem dançar com a gente É 5% de energia Lançamento do Circuito Essa você escuta no 96 Todo dia me cercando Querendo me chamar a atenção Eu vejo mesmo que nem tô ligando É pra ver se saio dessa ilusão De te querer E achar que você surga Algo é muita ousadia Se o meu teatro é sempre igual O que existe em mim é todo dia Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real No meio dos seus amigos quer se aparecer Quem tá pagando o pau? Aqui não sou eu, é você Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real No meio dos seus amigos Você parece Quem tá pagando o pau? Aqui não sou eu, é você Vem com a gente! É 5% de energia Circuito Musical Todo dia me cercando Querendo me chamar a atenção Eu vejo mesmo que nem tô ligando Que é pra ver se para com essa ilusão De me querer E achar que você surga Algo é muita ousadia Se o meu dia Não é sempre igual O que existe em mim é todo dia Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real No meio dos seus amigos Quer se aparecer Quem tá pagando o pau? Aqui não sou eu, é você Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real No meio dos seus amigos Quer se aparecer Quem tá pagando o pau? Aqui não sou eu, é você Que papo é esse de dizer que eu tô pagando o pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se ganha real No meio dos seus amigos Quer se aparecer Quem tá pagando o pau? Aqui não sou eu, é você Eu quero sentir a energia positiva de vocês Levantem as duas mãozinhas lá em cima O mais novo ritmo do Circuito Musical Que com certeza é a onda do verão E vai pegar com força Semana Circuito Musical O Circuito Musical Lançando para todo o Brasil A lambada universitária Simulação Marcelo Vem fazer Vem comigo Vem mexer Nesse ritmo acender No corpo me dá prazer Seu corpo subir e descer Dançando pelo que você Já posso lhe ver Vem chegando sensual O swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo violidinho É Circuito Isso é Circuito Tudo é Circuito Circuito Vem fazer Vem comigo Vem mexer Nesse ritmo acender No corpo me dá prazer Seu corpo subir e descer Dançando pelo que você Já posso lhe ver Vem chegando sensual O swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo Se me perguntar se está tudo violidinho É Circuito Isso é Circuito Tudo é Circuito Circuito O swing especial Na Lombada Universitária Paraná RN Produções Vem chegando sensual O swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo violidinho É Circuito Isso é Circuito Tudo é Circuito Circuito Chum Dede a pessoa no macho É Circuito Calor penetrar Lã vai te iluminar A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nós O calor pra sentir Lã vai te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lã vai o que chegou O momento de amar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Avançar Venha pra dançar Avançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar O calor pra sentir Lã vai te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lã vai o que chegou O momento de amar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vamos ralancar Vamos ralancar Quem gostou dá um grito ae Quem tá feliz dá um grito ae Vamos ralancar Vem aí não tem Com a mão Inconfidente Eu já sim Simbora O romance que deixou O seu nome e minha voz Tenta apagar o que ficou E o pensamento é mais, é mais A saudade vai buscar A saudade vai buscar Sua dor e minha sede Nossas lembranças Pra ficar Feito pintura Na parede Paixão Paixão que vem rasgando Uma vontade muito louca Que ficou no peito Peito Poxa e minha roupa A saudade vai A solidão Não sai Amor Inconfidente Coração Desesperado Mas você pega Mas meus olhos Sem lado Digo que não quero Com a mão Que ficou no peito Peito Aceitar Em O som Almo É Ir A saudade vai 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 Com a mão Seja Que A saudade pode Vem aí U v Sous Chegou Avalando tudo Chega, senhor Um romance que deixou O seu nome e minha voz Tenta apagar o que ficou E o pensamento é mais veloz A saudade vai buscar Sua boca e minha sede Nossas lembranças Pra ficar Feito pintura Na parede Pega o meu Paixão que vem nascendo Uma vontade muito louca Me ligou no vento, vento, moche e minha roupa Lá só teve a som, então não sai Amor inconfidente, coração desesperado Paixão que vem nascendo Mas meus olhos rumblados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem nascendo Uma vontade muito louca Me ligou no vento, vento, moche e minha roupa Lá só teve a som, então não sai Amor inconfidente, coração desesperado Paixão que vem nascendo Me ligou no vento, 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 moche e minha roupa Lá só teve a som, então não sai Amor inconfidente, coração desesperado Lá só teve a som, então não sai Digo que não quero e quero mais Paixão que vem nascendo Uma vontade muito louca Me ligou no vento, vento, moche e minha roupa Lá só teve a som, então não sai Amor inconfidente, coração desesperado Lá só teve a som, então não sai Gostoso amor, nosso primeiro sucesso Quem sabe canta junto comigo, ok? Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo E ele nada de chegar Ah, se eu pudesse te roubar amor Te juro eu levaria Pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos e verdades Entre beijos e no ar Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo E ele nada de chegar Ah, se eu pudesse te roubar amor Te juro eu levaria Pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos e verdades Entre beijos e no ar Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor E você é o meu gostoso amor E você é o meu gostoso amor A nossa preferida Eu sou o meu gostoso amor Eu sou o meu gostoso amor Eu sou o meu gostoso amor Não tenho o teu jeitinho Que você faz quando me abraça Sou assim Quero mais fazer amor Quando me tocas Sinto um vestas de gostoso Me sobe o calor E que calor Sou amada Loucamente apaixonada Por vocês Realizo os meus desejos Só pra te satisfazer E te provar Que ainda sou a tua Preferida Entre todas que passaram Em tuas mãos Sou aquela que marcou Teu coração E que no final você Não quis abandonar Eu gosto desse jeito Que você vem Te amar e ser amado Como ninguém Faz gostoso amor Pois desse jeito Só você sabe fazer Eu gosto desse jeito Que você tem Te amar e ser amado Como ninguém Faz gostoso amor Pois desse jeito Só você sabe fazer Só você sabe fazer Realiza os meus desejos E de provar E de provar Preferida Entre todas que passaram Em tuas mãos Sou aquela que marcou Teu coração E que no final Te amar e ser amado Te amar e ser amado Como ninguém Faz gostoso amor Pois desse jeito Só você sabe fazer Oh, swing Oh, swing Eu quero o vento do mundo Dançando comigo É o novo ritmo do circuito musical É o novo ritmo do circuito musical Chegou na nação Moreno, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito Não sei o que será Felizmente, moreno, você Vem dançar com a gente assim Vem Samba, lambada 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 Hoje em dia o neguinho me diz Vejo um dia escorregando o tal E tantos dedos aflitos Atenção, meu amor Olha o swing Samba, lambada 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 Vem dançar com a gente assim Vem, caderno, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecerá essa coisa parceira Desse jeito, não sei o que será Felizmente, moreno, você Na lambada Samba, lambada Samba, lambada Samba, lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada 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 Olha o swing que se escutou! Vai, minha linha! Se você tem energia! Vem lançar Vem lançar Jói no chão Jói no chão Jói no chão Lambada, universitário Novo ritmo do circuito musical Solange, esquiva Chorando se foi em um dia só Quero ouvir vocês comigo, vamos lá Jói no chão Lutas demais Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele aonde for Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação A recordação Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Novo ritmo do circuito musical Novo, universitário Sai do chão Sai do chão Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Levante a mão agora Nesse momento É um momento muito sofredor pra mim Mas hoje em oração Eu quero orar junto com vocês Atenção mulheres Quando eu terminar minha oração Quando eu terminar minha oração Eu quero que vocês gritem amém Tá bom? Senhor Livrai-me dos homens safados Dos homens cachorros Dos homens cachorros Que só nos fazem sofrer Senhor Me mande um homem decente Fiel E pra quem acredita em milagres Grita amém Vou contar pra vocês a minha história de amor Nossa história começou Com confissões de amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si As mãozinhas lá em cima Fazendo sonhos meus Quero todo mundo com a mãozinha lá em cima Tudo de mim Te dei Lindo demais São Gonçalo Confessei Os meus segredos e emoções Lindo, lindo, lindo De canção em canção Os meus sonhos Os meus sonhos Meus anseios O melhor que havia em mim Tudo enfim Eu dei pra ele tudo Mas ele não me aceitou como eu era E eu dizia Sou assim Quero ouvir Sou É minha Minha vida Minha vida Se não é tão linda Não é Não é Cadê os homens apaixonados? Joga a mãozinha! As mulheres! Ele não me compreendeu E eu caí a cara na cachaça, menino Simão! Uma das músicas mais bonitas do circuito musical Essa é pra virar um copo, meu filho É minha vida Eu sou Quero ouvir você em mim Nossa história começou Com confissões de amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te dei Eu te confessei Eu te confessei Os meus segredos E emoções De canção em intenção Os meus sonhos Meus anseios O melhor que havia em mim Tudo enfim Eu te dei Sou assim Sou É minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda Não é ruim Meu afeto Meu amor Fizeram de você Um homem tão feliz Mas quando certa vez Meus olhos escureceram E vi Que você mentia Meu sorriso As lágrimas A chuva E o sol Você me encontrou Você me encontrou Uma data Eu me feitiço com o seu Enquanto o seu valor Mas você me esqueceu Quem sabe cantar? Sou assim Sou É minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda Não é tão ruim Se não é tão linda Se não é tão linda Se não é tão linda Eu também Com sua presença Seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmas horas Quem pensava em meditar Eu já sacrifiquei Eu já sacrifiquei Tendo você perto Eu resisto Eu sou eu Eu sou mais feliz Quero ouvir Sou assim Eu sou É minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda Não é tão linda Não é tão linda Sou assim Sou assim É minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda Não é tão linda Só assim Cuidou! E quando o calma não prestar Você olha no olho dele E diga assim Meu filho Vá embora E sai da minha vida de uma vez Vá embora Faça o favor de esquecer de tudo Se ele não se convencer, repita Vá embora E sai da minha vida de uma vez Vá embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão e decepção E avalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De perder meus sentimentos De perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta Não sou do tipo que se arrasta Se alguém se arrepende Não sou do tipo que se arrasta E sai da minha vida de uma vez Me abalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos De perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta Se humilha, se arrepende É, menino Eu não volto atrás E essa aqui é você, ó Deixa a atenção Simão! 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 Regressão do circuito pra recordar Pra se apaixonar Vem com a gente É 5% de energia Meu amor Eu preciso do teu corpo Pra me envolver Numa troca de carícia Só penso em você São nós dois Um desejo Vem amor Nos seus braços Quero mesmo Pra me jogar Na delícia do Brasil Quero entregar A vó você Por inteira Vem engajar Vem engajar Nos teus carinhos Melirar com você Desliza Esse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais Vem engajar Nos teus carinhos Delirar com você Desliza Esse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais É demais É 5% de energia E quem sabe vai cantar com a gente Vem comigo Vem Meu amor Eu preciso do teu corpo Pra me envolver Numa troca de carícia Só penso em você Só nós dois Vem engajar Vem engajar Vem engajar Vem engajar Nos teus carinhos Desliza Desliza Esse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais Vem engajar Vem engajar Nos teus carinhos Delirar Com você Desliza Esse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais Quem gostou Levante as duas mãozinhas pra cima Quem gostou O amor do ar O amor pode ser Meu brilho Meu farol Libertar Delícia Ainda quero ter Teu fiel Joga as duas mãozinhas pra cima Pá, 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 pá Lupa na universidade Lupa na universidade Lupa na universidade Lupa no ritmo do circuito musical Lupa no ritmo do circuito oficial Lupa na universidade É assim, ó Eu quero te deixar com a mão na boca Quando o teu desejo, quando o fogo avalhar Me deixa feita louca, isso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso morrer Me deixa feita louca, isso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer Se o meu nome é circuito Assalma as primas como o vento forte Filho de sangue, os olhos e a gente não vê Me soltar de uma palma, quase dividida Eu amo a voz e grita quando não te vê Venha só! Vem cantar, o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Ainda quero ter teu grito nessa voz Vem cantar, o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Vem cantar, o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Me cantar, o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Libertad, delícia Ainda quero ter teu grito nessa voz Vem cantar, o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Ainda quero ter teu grito nessa voz Rola, suica! Show! Circuito musical! No bar da universitária! Porque amor Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor Porque amor Amor Que você vive procurando guerra Porque amor Amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Amor Que você vive procurando guerra Porque amor Amor Quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você E a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos curtir as emoções Show! Eu quero mais carinho de você E a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos curtir as emoções Circuito Musical As Lampadas Universitárias Show! Seme Estúdio! Circuito Musical R.N Produções O Música Que a gente faz ficar cá A gente faz amor com mais prazer Está rejando em lápis É Vai, vai mesmo pode ir Já chegou que eu sofri Sem ter o seu amor Me enriquei de corpo e alma Você tirou minha calma Vem fazendo sofrer Vai, vai mesmo pode ir Já chegou que eu sofri, sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou Você me enganou Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Diretamente aos nossos fãs Canção do nosso segundo CD Apenas a fumaça Eu entendo de amor Também já sente dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou peão Sou peão, sou coração A luz do lampeão Que ilumina o meu sertão Sou a dor de uma paixão O medo da solidão O desejo que se transforma em visão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Não sou vinho, nem sou água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo Ou apenas a fumaça Eu entendo de amor Também já sente dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou peão Sou peão, sou coração A luz do lampeão Que ilumina o meu sertão Sou a dor de uma paixão O medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Carlinho do acordeon Meu amigo Reino, meu amigo Cleber Gerardo, Jurió Circuito, musica Vão, Carlinho Não sou vinho nem sou água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo Ou apenas a fumaça Eu entendo de amor Também já sente dor Sou apaixonado, alucinado Sou cantor Sou pião, sou coração A luz do ambião Ilumina o meu cercão Sou a dor de uma paixão Com medo da sua oidão O desejo que se transforma em pesão Sou apaixonado, alucinado Sou canção A beleza é fumaça O desejo que se transforma em pesão Com patrocínio A companhia correndo juntinho com a gente Também a Cachaça 51 Fazendo esse evento maravilhoso Olha o seguinte Essa próxima canção Ela faz parte do nosso novo CD E com certeza inédita Para esse DVD maravilhoso Preste bem atenção Nova canção do Circuito Musical Contrato assinando Vou deixar que meu corpo decida o que fazer Porque a minha cabeça Eu não tenho contrato assinado com você Mas eu tenho direitos na lei da vida Não abro mão do meu amor Puxa o pinça Só quero ter você pra mim Sem dividir jamais Não abro mão do que ganhou Mesmo sem sofrer Pois eu acredito que desse amor Preciso pra me ter Aqui tá já Maurício Chapa lá, Chico Este é claro o nosso CD Doutor musical Este é rei Doutor musical Dessa vez eu se fico Então vai de uma vez Vai de uma vez Toda vez que você sai Então sei se vai voltar Eu não posso aceitar mais a sua decisão Você já me senti Te quero ter Não abro mão do meu amor Puxa o pinça Só quero ter você pra mim Sem dividir jamais Não abro mão do que ganhou Mesmo sem sofrer Pois eu acredito que desse amor Preciso pra viver Não consigo imaginar Os meus sonhos sem você Minha vida é te amar Eu não posso te perder Não abro mão do seu amor Puxa o pinça Só quero ter você pra mim Sem dividir jamais Não abro mão do que é meu Mesmo sem sofrer Pois eu aprendi que desse amor Preciso pra viver Pois eu aprendi que desse amor Preciso pra viver Quem gostou faz barulho? E essa é a mais nova do circuito musical Pode ligar pra 96FM Pedindo o contrato assinado Olha o seguinte Vamos balançar essa galera? Vamos balançar? Vamos lá? Se não é recém Foi o seu amor que me deixou tão bobo Os teus carinhos preciso de novo Vem, eu quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem, eu quero te beijar Te amar, te amar Lida, cuida Lida, cuida Meu coração Entrego a ti Não suporto mais Vem ver sem você Esse vacio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com seu amor, amor, amor E esse esmero que me bate Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, amor, amor Lida, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Te entrego Maurício Guita Especialmente pra galera do Flamengo Circuito Musical 100% de energia Não suporto mais Vem ver sem você Esse vacio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com seu amor, amor, amor E esse esmero que me bate Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Lida, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Entrego a ti Cuida de mim Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Entrego a ti Entrego a ti Cuida de mim Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Quem gostou Quem gostou não grita Música nova Circuito Musical Essa é o Dejaú, pera aí É do Circuito Musical, hein? Flores da Movela Se o ar só não falou É do reggae Ela revirou minha cabeça Deixa tudo fora do lugar Dei o norte Quase me enlouqueça Impossível Pô me controlar E eu Vou dar um beijo nela Um beijo de maluco Pra negrinha que é só minha Oh, 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 oh E eu Vou dar um beijo nela Pra bater no coração Pra olhar no seu olhar Pra pegar na sua mão O meu beijo te beijar Vou dar um beijo nela Vou enfeitar a noite de amor Vou derramar o mar Do luar Dos vinhos, dos vinhos Dos sabores Nas cores da janela Flores da favela Tudo é ela Vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra neguinha que é só minha Vou dar um beijo nela Do bem o açúcar Para bater no coração Para bater no coração Para bater no coração Pra olhar no coração Pra olhar no seu olhar Pra pegar na sua mão O meu beijo te beijar Vou dar um beijo nela Vou dar um beijo de maluco pra neguinha que é só minha Vou dar um beijo de maluco pra negu Vou dar um beijo nela Vou dar um beijo nela Vou dar um beijo nela Quem tem fé em Deus Quem tem um beijo nela Me dá um beijo nela Oh pai Sou pequeno Sou pequeno demais Me dá Eu quero dar um beijo nela Quero dar um beijo nela Quero ver todo mundo cantando Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Especialmente pra quem tá apaixonado Tem muita mulher solteira aí Marque-se o som Marque-se o som Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar Para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Quem tem fé em Deus de verdade Levanta a mão aí Vamos pedir Pra ele fazer um milagre Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Quem gostou não grita Quem gostou não grita Quero que todo mundo bote a mãozinha pra cima Pra galera ser filmada assim Geral, geral, geral Obrigada, obrigada, muito obrigada Vamos fazer nossa saideira pra vocês Segura circuitão! Choro, João Paulo Em nome da Aprefeitura Municipal de São Gonçalo Em nome da RN, Shows e Eventos Circuito Musical Valeu a todos os nossos fãs Cargaram presença nessa festa maravilhosa Parabéns São Gonçalo, 300 anos Esperamos voltar mais vezes Se Deus quiser a gente Apresentando a nossa tradução Técnico de PA Divaldo Medeiros Técnico de palco Delildo Produtor Luciano Luiz Jossi Nosso maquiador Daílson Nosso motorista Neto Doido Nossos Rontes Gringo Chechal E Leandro Compondo nosso palco Os melhores músicos do RN Na guitarra Maurício Chocolate No contrabaixo tem Neto é pessoa Na percussão Flávio Rubinão Entra a batera Neto Bala Show Encontrando o nosso apagião Carlinhos Nosso diretor Mário Otor Cal Boa Charley Compuna mais nova frente Do circuito musical Da região de Lopes Naldinho Cunha Solange Silva E sua Circoito Musical 100% Energia Valeu, gente! Valeu! Tchau, gente!